O meu futuro... Eu quero ser veterinária. Eu quero estudar poesia. Se eu não for professora, eu vou ser presidente do Brasil. Eu não queria ser policial. Eu quero fazer muita coisa e eu não sei por onde começar. O pobre, o favelado, o negro, ele tá no banco de reserva, cara. E só quem vai te botar no jogo é estudo e leitura. Não tem mais nada. A educação tem um valor intrínseco, pela beleza de você ver alguém pensando, Podemos dizer que todos os jovens brasileiros têm a mesma oportunidade? Claro que não. Botar um S na juventude, né? Então a gente vai falar sempre juventudes brasileiras. 38% dos jovens não estão no ensino médio e não estão no trabalho. A pergunta é onde eles estão? Ah, educação. Eu não sei nem se eu vou estar vivo amanhã. Eu pensava muito assim. Quem chega no final do ensino médio é mega power sobrevivente. Perde pro tráfico, a gente perde pra gravidez. A gente não consegue manter os dinheiros na escola. A cada momento que a escola abre mão de se dedicar a aprendizagem de estudantes, ela está aumentando o custo da sociedade. A mesma escola mais chata salva milhares de vidas no nosso país. As sociedades que melhoraram seus índices econômicos, sociais, culturais, etc, investiram pesado em educação. A educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A educação é meu norte, minha vela, meu leme. Sem ela, não tem sentido. Tem muito sonho, muita ideia, pouca gente escutando pra realizar. É essa força que a gente sente, esse poder. Eu sou um defeito de fábrica. Dizem que os jovens são o futuro da pátria. Só que o que eles estão fazendo pra melhorar nosso futuro? A educação muda no nosso país. A educação muda no nosso país. A educação muda no seu fim. A educação muda no seu fim. Esa força cuada. O que é que numPPo ele. As pessoas muda no seu reino. A educação muda no seu coração. Obrigado.